E executar em cima da pista O técnico tá de fora, ele tá vendo lá o que tá acontecendo Você acha que ele consegue dar aquela mudada no jogo? Dependendo, depende muito Se o atleta conseguir compreender, conseguir enxergar aquilo que o técnico enxergou O jogo muda completamente Não dá pra substituir, né? Não tem substituição, né? Infelizmente, às vezes dá vontade Iguais em sete Um minuto e oito segundos, restantes para o término desta primeira etapa Você acompanha a final do Florete Feminino Iguais em sete, Thaís Rochel, à sua esquerda Atleta do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo Silvia Rothfeld, do Grêmio Norte Clube de Porto Alegre Ataque muito rápido da Thaís A Silvia não conseguiu defender Bom, a Silvia já é experiente, uma veterana aí nas pistas Sim Bom ataque com tempo retardado de ação ofensiva da Silvia Que enganou a defensiva da Thaís Olha, ela puxa, retarda o toque e finaliza no final Aí a Thaís se perdeu na defensiva e não conseguiu executar a defesa Bom ponto da Silvia 9 e 8, Silvia Rothfeld Dessa vez a Silvia tentou tomar a ação ofensiva Precedido de uma batida Mas a Thaís antecipou a finalização e tocou sozinha Empatadas em nove É, iguais em nove, você vê que não deu, sem chance para a Silvia Rothfeld Vai gastando a pista Ponto para a Thaís Rothfeld Mais uma ação de esquiva da Thaís Num tempo preciso sobre a finalização da Silvia Muito boa ação Diferente né, ela deixa o atleta a longa parte né A gente chama isso de vácuo, a gente chama o atleta para fazer uma ação mais profunda E a hora que ele começa a finalizar a gente fecha a distância ou sai da distância E aí acende, normalmente acende uma luz só Muito bem, vocês estão aí com os comentários de Eduardo Romão Gomes Técnico do Clube Atlético Paulistano E também o diretor técnico desta prova aqui, Torneio Nacional Cidade de Curitiba 2012 O árbitro vai advertir uma das atletas Eu não vi porquê, você viu? Não, eu estava aqui acertando o vídeo, não vi Também não entendi essa penalização Abaixou a cabeça, ah foi uma substituição A Thaís substituiu, colocou a cabeça dela na frente da superfície válida Isso é penalizado com o cartão amarelo, uma advertência leve Aquela advertência, não cria o futebol Você pisou na bola, não faça de novo Senão a próxima você pode levar um ponto contra Quer dizer, o cartão vermelho na esgrima é um ponto contra? O cartão vermelho na esgrima não é expulsão, que nem no futebol É um ponto contra o atleta que cometeu a falta Mas e se a falta for aquela suja, rola um cartão de expulsão? Sim, rola, rola Mas as faltas que dão o cartão preto, que a gente chama de esgrima Que é a expulsão direta São muito poucas e tem muito a ver com fraude É questão disciplinar mesmo É, mas é, a única falta que você pode cometer em pista Que é de jogo, é falta contra o espírito esportivo Tipo assim, o atleta não aceita uma atitude do árbitro Tem uma atitude intempestiva Atirar a máscara longe, arma longe Isso pode caber num cartão preto que é a exclusão da prova Dependendo da interpretação do árbitro Muito bem Você tem aí no placar 13, Thaís Rochel 9, Silvia Rothfeld Vai sentindo um pouco o ritmo forte imposto por Thaís Rochel Silvia Rothfeld Parece um pouco cansada nesse momento do combate, né? É, o problema que elas estão fazendo é que elas estão fazendo um combate muito rápido Normalmente os combates de Florente, feminino principalmente, terminam no segundo tempo No início do terceiro tempo Elas fizeram 13 toques em praticamente 3 minutos É uma, a Thaís fez 13 toques, faltando só 2 pra finalizar Silvia fez 9 É muito rápido o combate O parceiro é muito rápido O ritmo foi muito forte Muito intenso de competição Tanto que elas estão fazendo, vai pra frente, vai pra trás Intenso usando, gastando a pista inteira A Thaís já veio pisar fora da pista aqui atrás É uma ação difícil Ponto para Thaís Rochel Você acompanhou o ponto de Thaís Rochel? Você vê aí no replay Uma luz só, 14,9 Aí estamos no match point E aí, ó Thaís finaliza Thaís finaliza com um arresto sobre a atração de ataque da Silvia Muito bem executado É um tempo muito bom Então Ou seja